Passou um maestro, agora tem 38 anos, ele chega ao seu plafond. E você cresce mais em salário. Então, uma vinha que é placa, depois de 38 anos, você tem uma extra entrada a base de um curso de digitalização. Você vai fazer algo extra para a ensinança. Você tem uma extra entrada. Você tem uma receita possível, agora você tem um manejo financeiro responsável e eficiente. Você tem uma receita, agora você tem uma receita de memória de todo o leito. Você tem uma receita de Rijkswet, Alguém Tuzigt, você tem uma receita de finanças públicas que a Aruba não tem a ordem. Por décadas. E quem tem uma receita de finanças por décadas? Você tem uma receita de MEP, você tem uma receita de AVP. Você tem uma receita de papia? Você tem uma receita de memória de todo o leito. Você tem um manejo financeiro caótico. Então, a memória de todo o leito diz, você tem uma receita de correção para o seu país que não está sostenível. E isso nos demonstra. Nós estamos manejando as finanças na Ordo. E sempre nós nos docentes. As finanças públicas, nós estamos na Ordo. para garantizar um bom salário de nossos docentes e de turco. E para o país poder, as finanças públicas, nós estamos na Ordo. Pensei, a minha receita de acordo. E cabe bem, e luna de hoje é isso aqui. Para nós ministros de finanças. Como um sinal, que avisa, nós ministros de finanças, de MEP e AVP, a falha. Se o votador não quer corrigir esse aí, o votador está votando MEP, rápido com MEP, vai com AVP. Se o votador não quer corrigir, agora é um fator externo, mas também vai fazer correção aqui. Pensei, o futuro do país aqui está dentro de mão. Não é por mudar o rumo do país aqui, mas depende de mão.